É que você roube, toca É que você roube Minha família não parei de morar Você sabe se você não tem Na marcha da mulher e morar Segunda, segunda Até sexta na divisa, na divisa Sábado, sábado E domingo, tô escolacha com a minha tropa As escolacha com a minha tropa Minha família não parei de morar Família não parei de morar Porque Deus é paz, nossas vidas Um dia vai mudar, um dia vai mudar Olho pra minha mãe, eu sei que um dia Vou lhe orgulhar Olho pra minha mãe, eu sei que um dia Vou lhe acordar E solta a mim, mas tu Fecha, tenta fumar Tenta fumar Tentei cabeça pra tentar Escanso, mas cê não Tenta esquecer, mas cê não Minha família não parei de morar Minha família não parei de morar Vocês sabem que Deus é grande As província Que Deus é grande ... As provisias me parei melhorar A família me parei Minha velha sabe, tenho que bombar Pouquinho no cubico, tenho bem decenas pra comprar E ajuda, nada pode atrapalhar Se esse win exigirem eu pagar Tenho que bazar, porque tô a economizar Tenho que comprar com os bife pra me adar No cubico, tenho bem decenas pra comprar Se esse win exigirem eu pagar Tenho que bazar, porque tô a economizar Tenho que comprar com as cenas pra me adar Vocês sabem que cada um tem vida dele Vocês sabem que cada um tem vida dele Não dá pra comparar Minha família me parei de orar Minha família me parei Vocês sabem que Deus é grande Minha família me parei de orar 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 Não parei, não parei, não parei Minha família me parei de orar Minha família me parei, não parei